Olá, pessoal! Bem-vindos ao vídeo de melhores do ano de 2022. Finalmente vim aqui falar com vocês das melhores leituras que eu fiz aí no ano de 2022. Eu demorei um pouco porque só hoje eu consegui tempo pra gravar, né? Hoje é dia 7 de janeiro que eu tô aí gravando. E eu, como eu falei, não gosto de fazer esse vídeo em dezembro, gosto de fazer em janeiro, inclusive porque tive leituras favoritas aí no finalzinho de dezembro nos últimos dias. Então, se eu tivesse feito antes, já não teria falado aí desses livros. E foi muito difícil. Eu fiz uma lista de 10, que na verdade tem 15, mas eu vou explicar porquê. Porque tem dois ali do mesmo autor que eu juntei pra poder falar. Mas foi muito difícil. Eu tive que deixar muitos livros que eu favoritei de fora e livros que realmente me marcaram muito. E eu vou falar deles no final, assim, só citar os nomes como menção honrosa, porque eu não podia deixar de fora. Mas vamos lá, então. Eu vou falar do décimo ao primeiro e depois eu falo das menções honrosas. Em décimo lugar, eu coloquei Uma Questão de Química, que foi um livro que eu li aí mais pro final do ano, que fala de uma mulher que, nos anos 60, se eu não me engano, é uma química. E ali, naquele trabalho, junto com homens, que já é difícil agora, imagina naquela época, trabalhar nesse local com homens. Ela passa por muita coisa. E depois ela vai ter um programa de culinária, onde ela vai falar de culinária, mas ela vai falar de química. e vai falar de muitas coisas sobre realmente ajudando as mulheres, assim, a se empoderar. Não é essa palavra, mas... Mas ela vai citar bastante questões ali das mulheres. E é muito legal. Eu entrei nesse livro pensando que seria um romance, mas logo no começo, assim, eu já acabei vendo vídeos que sabia que não era um romance. Era mais sobre ela mesmo, sobre essa questão das mulheres. Então, é muito legal. É um livro que fica na sua cabeça. É um... Muito interessante tudo que ela fala, o jeito que ela fala. Então, a hype realmente vale a pena pra esse livro. Tá em décimo lugar, porque eu fiz muitas leituras maravilhosas no ano de 2022. Mas tá aí. Em nono lugar... Eu quero falar meio rápido, porque... Esse vídeo não fica muito longo. Em nono lugar, eu coloquei All Roads Lead Here. Meu favorito, da Mariana Zapata. Um romance de Slow Burn. Eu não tinha realmente amado nenhum livro da Mariana Zapata. Eu tinha dado nota boa pra um, nota mais ou menos pra outro. Um delas, talvez aí, spoiler, apareça no meu próximo vídeo de piores do ano. Mas esse eu amei. O romance é maravilhoso. Gente, eu... Difícil de falar da história dos livros. Eu esqueço, mas... Essa mulher, ela vai pra essa cidade pequena. Eu não lembro o motivo que ela volta lá. Mas é a cidade que a mãe dela morou e ela vai fazer uns... Ela vai ficar na casa desse cara por engano, assim, tipo... Ele não queria ceder a casa, mas o filho dele colocou o anúncio na internet. Então, ela vai lá, vai se hospedar lá. É uma casinha, assim, do lado... Em cima da garagem, algo assim. E... Aí é um Slow Burn, né, gente? Sempre com a Mariana Zapata. Não tem muito o que falar, porque você vai conhecer ali o casal, a história deles. E... Bem devagar até acontecer alguma coisa. E eu amei. Esse é perfeito. O cara é perfeito. A história dos vezes é perfeita. Então, se tem algum dela que eu realmente recomendo, é esse. A Rose Lidia. Aí eu coloquei em sétimo lugar aquilo que eu falei pra vocês de dois livros do mesmo autor, na mesma posição ali, só pra eu poder falar dos dois pra vocês. 2022 foi um ano que eu li aquelas recontagens de mitologia. Então, eu li os quatro ali mais famosinhos, que são A Canção de Aquiles e Cersei, da mesma autora, e Ariadne e Electra, que é de outra autora. Ariadne eu gostei muito, mas não entrou na minha lista de favoritos. Eu coloquei A Canção de Aquiles e Cersei. Electra eu não gostei tanto, porque eu tinha acabado de ler muito sobre Electra, e aí ficou meio batido pra mim. Mas A Canção de Aquiles e Cersei, mesmo eu sabendo a história de Aquiles, e... E tendo um pouco de noção da história de Cersei, mas não muito, foram, assim, pra mim, muito legais. A Canção de Aquiles eu não chorei, todo mundo fica, né... Não tem o que falar da história desse, porque é recontagem mitológica. Então, tem umas coisas inventadas, mas é baseada na mitologia grega. E tem muita coisa ali que realmente bate. E, no caso de A Canção de Aquiles, é mais pelo viés do romance do Aquiles e do Pátroclo. E em Cersei, é a história dela ali naquela ilha, né, sendo uma feiticeira. Então, nossa, foi muito interessante. Eu gostei muito de ter lido esses livros no ano de 2022. Foi muito legal, ainda mais depois de ter feito matérias na faculdade de teatro antigo, de narrativa antiga. Então, achei que bateu certinho ali, e valeu muito a pena a hype também. Então, coloquei em sétimo lugar. Sétimo, né? Não. Oitavo. Décimo. Nono. Oitavo, gente. Estou falando errado. Então, décimo, A Canção de Química. Nono, All World's Live Here. E oitavo, A Canção de Aquiles e Cersei. E em sétimo lugar, Carrie Soto está de volta. O último livro que eu li em 2022. Fiquei me enrolando aí metade do ano. Uns seis meses, pelo menos, eu acho, pra ler esse livro. Porque eu, tirando Os Sete Marios de Evelyn, eu não gostei muito, assim, de nenhum livro da Taylor. E eu sempre dou, tipo, 3,5, 3,75. Malibu Renasce, aí acho que eu dei quatro estrelas, mas... Sabe? Malibu Renasce é onde aparece a Carrie Soto. E aí foi feito um livro só dela. Tive que buscar encomendas, mas estou de volta. Bom, como eu falei, eu não tive muito interesse em saber a história da Carrie Soto a partir de Malibu Renasce. E eu também não tenho o menor interesse, não tinha o menor interesse em tênis. Aí eu li esse livro. E, gente, os dez primeiros... Dez primeiros por cento, foi bom. Ai, mas o comecinho ali do livro até dez por cento, eu demorei dias pra ler, assim. Eu fiquei realmente me enrolando ali, é só um pouquinho por dia. Não tava engrenando muito pra mim. Mas depois de dez por cento, eu comi o livro, assim. Eu tava muito interessada nas partidas. Tinha enxelado escrevendo partida de tênis e eu tava, tipo... Que demais! Assisti mesmo, eu nunca tinha assistido. Mas ali no livro tava sensacional. É, acompanhar a história dela. Mesmo sendo uma pessoa que não é perfeita, tem vários ali defeitos que ela mesma fala. Mas é um livro muito, muito bom. E eu realmente fiquei muito apaixonada pela história. Eu fiquei órfã de Carrie Soto depois que o livro acabou. Porque eu não queria pegar mais nada pra ler. Foi realmente sensacional. Só queria assistir vídeos de tênis feminino depois, então... Valeu muito a pena. Basicamente, é a história, então, de uma tenista. O pai dela ensina tênis pra ela. E ela... A gente vai saber da cena, assim, brevemente da cena que se passa em Malibu Renassi. Mas eu não vou falar pra quem não leu. E a gente vai acompanhar a carreira dela. As coisas que ela pensa. Como ela lida, então, com derrota, com a vitória e com o tênis em si. E a gente vai ver ela de volta. Porque ela não quer perder o recorde dela de Grand Slams. Então, ela volta depois de muitos anos de aposentadoria. Já com 37 anos. Então, é muito emocionante. Sério. Bom demais. Aí, então, em sexto lugar. Acho que agora eu não estou errando. Eu coloquei Jane Eyre. Poderia facilmente ser um primeiro lugar. Por isso que eu falei que foi muito difícil de tirar os livros dessa lista de 10. E foi muito difícil de ordenar esses livros aí. Porque, basicamente, qualquer um poderia ter sido em primeiro lugar. Foi realmente muito difícil. Mas eu coloquei Jane Eyre em sexto lugar. Mesmo sendo um primeiro lugar ali de clássico. Nossa, primeiro lugar do ano. Mesmo eu tendo lido muitas boas coisas de clássico. E é o único, acho, que apareceu. A Inalisa, infelizmente, tive que tirar os outros. Mas, depois eu falo pra vocês. E Jane Eyre, a gente vai acompanhar, então, a história. Arrumou um monte de informação da história de Jane Eyre. Desde que ela é criança. Que ela é ali... Vai ter que morar com a tia, que não gosta dela. E ela sofre bastante ali. Daí ela vai pra uma escola. Naquela escola que você mora, na escola. E também sofre muito. E a gente vai acompanhar depois, quando ela vira profissional. Então, assim, gente. Muito legal acompanhar a história da Jane Eyre. Eu não queria largar a companhia da Jane Eyre em nenhum momento do meu dia. Então, realmente, foi um livro muito bom. Em quinto lugar, eu coloquei os livros da Colin Hoover. Que eu li Uma Segunda Chance. E é assim que começa. Uma Segunda Chance. E eu... Quando eu terminei de ler, eu fiquei em dúvida. Até se eu favoritava. Se eu dava cinco estrelas. Mas foi um livro de gente que eu chorei. Ali quando chegou em 50%, se eu não me engano. Em algum momento ali. Eu chorei muito. É um livro que pegou muito pra mim. Por ser... Por se tratar ali de uma mãe que quer ver a filha. Basicamente assim. Ela sofreu um acidente de carro. Ela que tava dirigindo. Então, ela se culpa. E a família do namorado dela também culpam ela. Ela foi presa. Eles tinham bebido. Sei lá. Algo assim. Pela morte, então, do namorado dela. E ela, na prisão, descobre que tava grávida. Ela perde, obviamente, a guarda da filha. E depois que ela sai da prisão. Ela quer muito rever a filha. E a família dele não quer. Então, é um livro assim. Muito... Pega mesmo. Então, muito bom. E é assim que começa. Totalmente o contrário. Depois de É Assim Que Acaba. A gente tem a história, então, dos dois ali. E uma história mais leve. Então, eu tava o tempo todo assim. Ai, meu Deus. Se é algo ruim acontecer agora, eu não vou aguentar. São resolvidas coisas de Assim Que Acaba. Mas é um livro super leve. Pra quem realmente quer ver os dois felizes. E foi o que eu precisava. Pra esse livro, pra essa história. Não quero falar muito. Porque se não, eu dou spoiler de Assim Que Acaba. Pra quem não lê. Em quarto lugar, eu coloquei os livros da Ebony Henry. Book Lovers. E uma leitura de verão. Eu nem ia colocar esses livros na lista de melhores do ano. Porque não são livros que eu dei cinco estrelas. Eu acho que eu dei 4,75 por aí. 4,5 talvez. Uma coisa ou outra ali, a leitura de verão me incomodou. Mas... São livros que eu não esqueci. Sabe? São livros que... Mesmo que eu não lembre exatamente o que aconteceu na história. Me marcaram de eu sempre pensar neles em algum momento. Sabe? Quando alguém fala em vídeo. Ai, esses livros da Ebony Henry. Eu fico tipo, ai sim. Isso é maravilhoso. Mesmo que eu não tenha dado cinco estrelas. Ou favoritado. Então, são dois livros que tem essa questão ali com livros. Com pessoas que trabalham com livros. Em leitura de verão os dois são autores. Em Book Lovers uma é a gente. E o cara é um editor, se eu não me engano. E em Book Lovers tem uma questão ali de NMST Lovers, se eu não me engano. Acho que sim. E também em questão de cidade pequena. Em leitura de verão tem uma questão ali com o pai. Tem bastante, assim, esse foco também no que acontece fora, assim, do relacionamento. Então, em leitura de verão tem... Depois que o pai morreu, ela descobre que ele traía a mãe dela. E em Book Lovers tem uma forte ligação, se eu não me engano, com a irmã dela. Então, é uma construção de personagens legais, de história, que me marcaram. Então, eu precisei colocar aí nos melhores do ano mesmo. Eu não tenho favoritado, porque... Teve livros aí que eu favoritei e eu vou só colocar nos menções honrosas. Porque são livros que eu, depois daquele mês ali que eu li, eu não pensei mais. Não pensei com tanto carinho quanto eu pensei em Amy Harris. Então, ficou aí no meu coração. Em terceiro lugar, que também, gente, terceiro, segundo e primeiro, todos poderiam ser em primeiro lugar. Porque, simplesmente maravilhosos. Os livros do T.J. Plum, A Casa do Mar Serúlio e Under the Spring Door, que vem aí. Ai, gente, esses livros eu sempre falo. O Quintinho no Coração, fofinho. Eu já falei aqui no canal um bilhão de vezes deles. A Casa do Mar Serúlio. Os dois têm questão LGBT, LGBTQIA+, e tem uma fantasiazinha ali bem leve, mas muito legal. Então, A Casa do Mar Serúlio é um cara que trabalha verificando ali orfanatos de crianças mágicas. E ele vai pra essa casa do Mar Serúlio, pra esse orfanato, nesse lugar. Porque são crianças de alto risco, assim. E ele vai fazer um relatório, ver como é que tá. Então, a gente conhece essas crianças, conhece o cara que cuida do orfanato. Maravilhoso. Under the Spring Door é sobre um cara que morre e a gente vai ver ele nessa passagem, assim. Porque nessa fantasia as pessoas recebem alguém que vai buscar elas e levar até uma casa que... Nessa casa aqui eles têm a passagem, assim, pro outro lado. Então, ele vai ficar ali o tempo que for necessário até ele conseguir fazer a passagem com qualquer pessoa que morre. Então, a gente vai acompanhar ele ali nessa casa. Com o cara que ajuda a fazer a passagem, a pessoa que buscou ele. Aí tem os fantasmas ali na casa também. A gente vai conhecer outras pessoas que morrem e já passam por ali enquanto ele ainda tá ali. Então, é muito fofinho, muito quentinho no coração. Esse romance é ainda mais presente do que na casa do Marcelo, mas os dois são muito fofos. E eu tenho muita saudade das crianças da casa do Marcelo. Em segundo lugar, gente do céu. Esse ali, eu queria muito ter colocado em primeiro, mas eu coloquei em segundo. A Hipótese do Amor e a Razão do Amor da Ellie Hazelwood. Mas também todas as novelas aí que ela lançou. Eu li todas, dei cinco estrelas pra todas. Sou muito cadelinha da Ellie Hazelwood. Muito bom, gente. A Hipótese do Amor é assim que eu disse, tornou aí o meu romance favorito. A Razão do Amor. Eu tenho mais vontade de reler A Razão do Amor, que eu li mais recentemente, do que A Hipótese do Amor. Mas eu não sei, gente. É muito difícil. Eu acho que A Hipótese do Amor é mais queridinho. Mas eu acho que realmente a história eu gostei ainda mais de A Razão do Amor. Os dois são, assim, romances maravilhosos. Também com essa questão das mulheres num emprego mais de engenharia, de química física. Nessas áreas tem essa questão. E o romance, né? Então, na Hipótese do Amor tem ali um... Ela vai beijar um cara só pra ajudar a amiga dela a saber que ela pode ficar com uma ex-namorada. dela, porque ela não se importa. E aí esse cara é um professor ali que não é o professor dela, não é o orientador do mestrado dela. Eu acho que ele é um orientador de doutorado, não tenho certeza. E ele é meio que conhecido por ser bravo e mal com todo mundo. E eu sei, parece bobinho, mas é muito legal a história deles. E em A Razão do Amor, ela vai trabalhar na NASA e um cara que... Ela fez faculdade, se eu não me engano, e eles não se gostavam na faculdade. Algo assim, ele não gostava de dar uma faculdade. E eles vão trabalhar ali juntos, então... Ah, é muito bom! Em primeiro lugar, gente, em primeiro lugar, esse livro... Tá em primeiro lugar pela quantidade de lágrimas que eu derramei. Um homem chamado Uva. Eu nem ia colocar ele como o favorito aí do ano, mas também um livro que eu não deixei de pensar. Que foi um livro que me marcou muito, foi um livro que me emocionou muito quando eu li. Eu realmente chorei assim, gente, igual criança. Terminou o livro e eu, nas últimas páginas, eu li uma frase e chorava, li um parágrafo e chorava. Não conseguia roubar de parar, já me junta lá em uma noite só de lembrar da história. Muito, 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 muito boa. E a história, então, de um velhinho ranzinza, que a gente vai acompanhar o que aconteceu, o que ele faz, os vizinhos e... Nossa, gente, é muito bom. Eu quero ler muito mais ainda do Frederic Bachmann. Eu gostei de Gente Insiosa, mas não foi nada demais, assim, relacionado a como eu gostei de Um Homem Chamado Uva. Eu quero ler esse ano aquela trilogia dele, que é Beartown, e não sei o nome dos outros dois. Mas, nossa, gente, é muito bom. Muito bom, muito bom. Então, ficamos aí com os dez, né, porque eu botei dois livros de cada autor ali em alguns. E vamos para as menções honrosas, então, de livros que eu li e que amei. Vou começar com Amanhã, Amanhã, Ainda, Outra Amanhã, que foi o livro que eu favoritei no final de dezembro, mas eu não consegui encaixar na lista de dez melhores, simplesmente. Eu queria ter colocado, mas não consegui encaixar. É um livro que eu não sei se eu vou pensar muito, que vai ter me marcado, assim, mas assim que eu terminei, eu precisei favoritar. Foi muito bom. A Medida do Mundo, que foi um livro que eu li para a faculdade. É um livro que fala sobre Gauss e Humboldt, é uma... Tem ficção com realidade ali, mas como os dois medem o mundo de forma diferente. Foi um livro que eu fiz um trabalho, uma apresentação em alemão para a faculdade. E foi muito inesperado eu ter gostado tanto, assim. Eu dei cinco estrelas e eu amei o livro, e eu sempre penso nele. Então, também é um livro que me marcou. The Soulmate Equation, que tem uma pegada. E The Love Hypothesis, um romance que eu acho que eu dei quatro e meio. Mas pelo final, não bem o final final, mas as coisas que acontecem ali antes do final, que eu não sei, não gostei tanto, mas o livro em si, o romance, eu achei muito legal. Acho que foi um dos que eu mais gostei aí da Cristina e Lauren. Tá, Hominich, porque foi um livro que eu também terminei, precisei favoritar. De vez em quando eu penso nele, mas é um livro que fala... É uma ficção, mas sobre o filho de Shakespeare, a mulher e os filhos de Shakespeare. E a gente vai saber ali como ele morre, e isso não é spoiler. Então, a questão é bem lindo, é bem poético, é maravilhoso o livro. Só também não coube nos dez melhores aí, porque não sei o quanto em Marconi. Eu ainda penso nele, mas eu ainda não sei, sabe? O quanto. The Kiss Quotient, que foi um livro que eu falei muito durante o ano, foi um livro que eu amei, que virou o meu livro, o meu romance sobre a vida, quando eu terminei. Mas é um livro que eu não penso mais. É um livro que, diferente de The Love Hypothesis, que eu penso sempre, é um livro que eu não penso mais, apesar de eu ter gostado mais do que The Love Hypothesis, assim que eu li. Então, Vale a Mansão Honrosa, é um livro maravilhoso. Eu só, talvez, precise reler, porque eu não lembro mais da sensaçãozinha, sabe? Tá. Também que eu li no final do ano, O Grande Gatsby. Amei, tem cinco estrelas, não lembro se eu favoritei. Mas, amei ter lido. Vamos continuar aí nos clássicos, Os Irmãos Karamazov. Também tem cinco estrelas, demorei pra ler, mas... Nossa, valeu muito a pena, muito focaiada, muito legal. E queria muito ter encaixado na lista de 10, mas não deu. Frankenstein também foi um clássico que eu amei. Dei cinco estrelas. Capitães de Areia, dei cinco estrelas e favoritei. Gente do céu, amei muito essa história, amei ter conhecido essa história. Mas também não coube ali na lista. Vou gravar aqui os piores do ano pra vocês verem de próximo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo, comenta aí qual foi o seu favorito do ano, ou se você quiser falar mais favoritos aí do ano de 2022, me deixa aí, vai que eu não li. Ou, se eu já li, se você concorda comigo, que tá nessa lista, bota aí. Mas se eu não li, pode ser que eu leia aí nesse próximo ano uma ideia aí de livros pra eu colocar na minha tibia. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.